Bom, agenda devidamente atualizada, vamos falar então agora sobre uma praga que atinge o cultivo de cacau e do cupuaçu. Um novo foco do Monalize e do cacaueiro está preocupando os produtores. O Ministério da Agricultura já está tomando as providências para evitar a disseminação da praga para as áreas de cultivo em outras regiões. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Coordenadora-Geral de Proteção de Plantas do Mapa, a Graciane de Castro. Olá, Graciane, boa tarde para você, seja bem-vinda. É uma satisfação falar com você aqui no canal Agromais. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, então conta para a gente aí como é disseminada a Monalize, perdão, né, eu acho que eu falei errado. Você vai explicar para a gente direitinho até esse termo correto, essa doença que afeta os cacaueiros e também que chega também ao cupuaçu. Como ela é feita e como ela é disseminada e essa praga que está causando preocupação aí para os produtores, né? Sim, essa praga, na verdade, é um fungo, né, o nome dele é Monilioftera horeri e ele causa essa doença denominada como Moniliase do Cacaueiro, tá? A disseminação dela pode ser por frutos contaminados, parte de plantas contaminadas, pelo vento, até pela roupa das pessoas, pela água se for carregar material, né, contaminado. Então, por ser um fungo, a disseminação é bem rápida e bem completa. E, bom, em princípio é isso. Certo, bem interessante. Agora, quais são as ações que vocês estão fazendo para diminuir, né, para pelo menos tentar livrar que esse foco dessa doença aumente, né? Eu gostaria que você falasse para a gente aonde ele está concentrado, quais são essas regiões que o mapa já está monitorando e quais são as ações que vocês estão fazendo para controlar aí essa propagação. Sim, é que eu já ia emendando essa questão na resposta anterior. Então, essa é uma praga que está entre as pragas prioritárias para a gente em termos de atenção e monitoramento. Inclusive, no caso da Monilhoferro Rorelli, há muitos anos, há mais de 20 anos, nós estamos monitorando, dada a preocupação com relação à eventual chegada dela no Brasil e atingindo, então, as áreas de cultivo e cocau e cupuaçu. Nós tivemos um primeiro foco dela detectado no ano passado, em Cruzeiro do Sul, em áreas urbanas. A gente entrou imediatamente com ações de erradicação e esse foco está contido e reduzindo consideravelmente o inóculo e está bem restrito àquela área ali. A gente tem expectativa que nos próximos anos a gente consiga, sim, erradicar e eliminar esse foco. Agora, recentemente, né, há cerca de semana passada, a gente confirmou, nós identificamos, então, um novo foco agora na região da Tríplice Fronteira, né, na região ali do estado do Amazonas, que faz divisa com o Peru e a Colômbia. Essa já era considerada uma das áreas de maior risco. A gente já fazia monitoramentos constantes lá há mais de 15 anos e eu até gostaria de deixar registrado que, graças a esse monitoramento, nós conseguimos identificar o foco ainda no início. O que nós estamos fazendo no momento são duas medidas iniciais. O primeiro, já tem equipes sendo enviadas para lá já a partir da semana que vem para delimitar o tamanho do foco, né, que nós fizemos uma primeira varredura inicial, mas a área é bem grande, é bem complexa, então a gente precisa determinar exatamente em quais locais e qual o tamanho desse nível de contaminação. A segunda medida deve sair publicada amanhã ou não mais tardar. No dia seguinte já há uma designação do estado do Amazonas como área sob quarentena para a monilíase. A área sob quarentena é aquela em que é proibida a saída de frutos hospedeiros da praga. Toda e qualquer espécie, produtos, frutos, inclusive espécies nativas que possam, que sejam hospedeiros e que possam disseminar para as outras áreas, mas ela vai ficar proibida de sair do estado do Amazonas. Então, todas as outras instituições, as outras agências estaduais vão imediatamente reforçar a sua fiscalização de trânsito nos locais onde a gente tem movimento de produtos e de pessoas. E o terceiro passo é entrar com medidas de erradicação, ou seja, eliminação de plantas para diminuir a quantidade de hospedeiros e do foco e um trabalho intenso de conscientização e de educação ali da população local, das comunidades, com relação à importância do manejo da praga, para que a gente possa evitar que ela se disperse dali para outras áreas em que ela não se encontra ainda. Graciane, as ações são muitas, como você colocou aqui para a gente. Agora, dentro desses estudos que vocês estão fazendo, já conseguiu identificar algum tipo de prejuízo para os produtores que estão aí nessas regiões que você citou também, eles já tiveram comprometimento da sua produção, ou ainda é só nessa questão de prevenção mesmo, para não deixar que esse foco aí se alastre para outras regiões também? Então, como ela, onde nós detectamos o foco, ainda são em áreas de cultivo muito pequeno, às vezes muito extrativista, existe sim prejuízo, inclusive perdas grandes para aquelas comunidades que utilizam aqueles produtos. No Acre, em especial, o cupuaçu, e ali no Amazonas também o pessoal que utilizava os subprodutos do cacau e também do cupuaçu. Mas é uma praga que já existe no Peru, na Colômbia, no Equador. Ela é manejada, mas quando ela entra, ela pode sim causar prejuízos muito grandes para as áreas produtivas, além de aumentar os custos de manejo. Então, assim, é sempre mais barato, menos custoso que ela não chegue, que ela não entre. E para isso tem que seguir a risca tudo o que vocês estão falando e mostrando para esses produtores, né, Graciana? É importante receber aí os técnicos do Mapa com muita cautela dentro das propriedades, seguir a risca que está sendo colocado, que é para o bem dos próprios produtores, não só da sua propriedade, mas também no bem comum, né? Exatamente, exatamente. Então, quando uma praga exótica, ela entra no país, principalmente quando é em áreas de menor cultivo, de um cultivo com menor valor comercial para aquela região, isso reforça mais ainda a importância do nosso trabalho de conscientização e de educação fitossanitária. Por quê? Pode ser que ali ela vá causar um prejuízo menor, porque não é a cultura principal, as pessoas não dependem tanto daquela cultura economicamente. Mas se dispersar dali para outras áreas, por exemplo, nós temos o estado do Pará, que é um grande produtor de cacau, né? Depois também nós temos o estado da Bahia, que além de ser grande produtor, também tem muitos pequenos e médios produtores, então pode causar prejuízos maiores ainda. Tá certo, né? Nós vamos seguir acompanhando aqui de perto. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Cristiane, tendo mais informações, você pode contactar aqui a nossa equipe, que a gente vai trazer todas as informações para todos que estão nos acompanhando. A gente pode usar o canal Agromais também para auxiliar vocês aí no combate dessa doença, para a gente evitar também aí a propagação dela. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos. Muito obrigada.